Não, não, compra. Chega em casa e você fala pra mulher que você achou. E aqui, o que tá acontecendo? 100 conto, funciona? Só o Super Nintendo aqui tá saindo quanto? 400? Mas é shopping aqui? O que tá acontecendo? Máximo que pode acontecer é não funcionar. 30 conto. Cheio da febre do rato. Cheio da febre do rato esse aí. Ó, nós estamos aqui, ó, botando a vida em perigo, ó. Cê é maluco. São seis e meia da manhã, bora lá pro Terminal Vila Nova Cachoeirinha, a melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, borracha, se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pra pintar esses muros, pai. Ô, borracha, e essa Sonic 2 aí, cê tá vendendo? Quanto que é essa aqui? 30,00. 30? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? Shopping. 30 conto? Cê não tem vergonha, não? Não. Mas funciona no Mega? Não. No Mega, não. Só no Super? Só no Super. Então tá aí, gente. Obrigadão aí, ó. Gente, a gente acabou de botar a vida em perigo aqui, ó. Os caras vendendo ali uma Sonic do... Sonic do Super Nintendo ali. Cê é maluco, pai. Bora agora, vamos continuar aqui, ó. O encontro do mais raro aqui na feira, filho. Não dá nada. Olha aí, borracha, os caras aqui, ó. É só o cabaço que tá filmando que chega tarde na feira, né? Os caras chegam aí, pegou um Playstation 3. 40 conto? 40 conto. 40 conto? Funciona? Quase a fila. Funciona? Ou tá no estado de nervo? No estado de nervo. O estado de nervo. O outro pegou um Super Boy aqui no chão da feira do rolo. Quanto cê pagou nesse aqui, tio? 150. Tio, foi foda, né? 150. Funciona? Ele liga, assim, a luzinha verde, mas precisa ter uma... Funciona, mas precisa arrumar. Exatamente. Exatamente. 150 conto. Aqui cê botou a vida em perigo, hein? Por 150, cê é louco. Uau! Eu ficaria em casa dormindo, mas tudo bem. Olha aí, borracha, bonequinho do Max Steel, ó. É o casal, é isso mesmo? É, um ajuda no outro. Quanto que é cada um? 15 conto nos dois, ó. Olha aí, ó. Um é 10, dois é 15. Um é 10, dois é 15, ó. Leva os dois aqui, o casal aqui, ó. Não dá nada, pai. Olha aqui, pai. Esses aqui, ó, tá no chão, ó. Esses aqui devem ser mais baratos, ó. Achamos aqui um joguinho no Resident Evil. 5, Gold Edition, tá? Originalzinho. Ali uns Playstation 2, Play 2 Fat. 7, aqui uns Play 1. Ô, moço. Agora é moço. Esse Play 1 aqui tá quanto? Ô, oito, senhor. Esse Play 1 aqui tá quanto? Sai quanto? 15 cada um. 15 conto? Mas funciona? Então, mano, tá... Esse primeiro não liga. Não liga. E os outros eu não quis testar porque pegou. Os outros você não testou porque você não quis e tá dando um golpe de 15 conto, é isso? É, eu falei que pegou aqui, ó. Ah, pegou o quê? Pegou hoje aqui. Ah, pegou hoje. Ah, então tá, gente. Ó, esse não liga. 15. Tudo é 15 conto. Esse aqui pegou no estado hoje. É que Play 1 é bica mesmo, né? Play 1 é... Play 1 é estado de nervo mesmo. E esse Xbox aqui tá quanto, pai? Nesse eu tô pedindo 70. 70 a quanto? Funciona? Luz vermelha, mano. Luz vermelha. Só que... Pra nossa felicidade. É. Pra nossa alegria. Nossa, alegria. Tá com luz vermelha, só que ele lê, ele tá lendo, que eu consegui fazer, ligar, tá ligar? Funciona, mas tem que arrumar, é isso? Isso. Tá certo. Antes da luz vermelha, ele funcionava ali tudo. Antes da luz vermelha, funcionava. O vendedor tá dizendo aqui, ó. Tá certo, ó. Pô, eu pensei que o relógio tava junto. Não, é o relógio, não. Não, é o relógio, não. Nós vende também. Opa. Vem controle tudo, só a cabeça. Não, só assim. Quakers. Esse aqui eu não conheço, não. É o jogo do Pato Donut, né? Olha que legal. 50 a quanto, pai? É, 50 a quanto. Funciona certinho? Se quiser testar, se quiser achar um lugar pra você testar, pode lá, né? Tá certo. O vendedor falou que funciona. Pode testar, porra aí, ó. O cabo já tá aí, ó. O cabo já tá aí. É, tá até bonitinho, tá feio. O CD tá arranhadinho. Não tem radaço, né? Tá aí, ó, põe aí, ó. Oi? Não, eu não vou querer não, mas se você quiser botar a vida em perigo, a hora é agora. Deixa eu ver. Vamos lá aí, ó. Se você quiser ali onde testa... Já testa ali, ó. Liga lá, filho. Pode ir lá ligar. O máximo que pode acontecer é não funcionar. É, o máximo que pode acontecer... Você vai lá, testa. Já tá aqui, já foi arrumado uma vez aqui. Tem certificado de garantia aqui. Três meses de noventa e sete. Três meses de noventa e sete. Essa garantia de três meses de mil e novecentos noventa e sete já passou, já, né? Já lembrou. Vira aí, vira aí. Em mil e novecentos noventa e sete ele já tinha quebrado, ó. Funcionando, funcionando sem quebrado. Ai, se eu fosse colecionador de Playstation 2, ó. Achamos aqui um controle, gamepad, wireless, max... 6, max 6, ó. Sem fio. 2.4 HHz, wireless. Ó, li tudo certinho. Rapaz, tá pedindo 30 conto nesse aqui, ó. E aí tem aqui também um Play 1 aqui. Tá com o jogo do Gradius. Não é Gradius, é jogando. Opa, isso aí é maluco, ó. Pessoal, já deixa o like aí, já se inscreve no canal pra dar essa força aí pra gente aí, ó. E olha que legal aqui. Esse aqui, você falou, tá 100 conto? Sorte, tá 100? Só de raiva? Sim. Sem conto. Sem conto, ó. Tá certo. E o controle, 30 conto. Tá aí, ó. Só emoção. Olha que louco, gente. É só a cabeça, né? Só a cabeça. 50 conto. Isso. Os acessórios dele já foi indo embora. Os acessórios aí, tá, mano? Inteiro, 550. 550 Xbox. Aqui, ó. Funcionando certinho, ó. Ó, funcionando. Você quer ligar ali também. É coisa de TV, mano. Eu juro pra você, na hora que você apertou aqui, eu fiquei olhando pra lá, mano. O travamento dele é o 3.0 MT. Então, tá aí, ó. 550. 550. E 50 conto só de raiva aqui, ó. Pra botar a vida em perigo aqui. Vai comprar esse aqui? Eu não vou, porque já peguei. Compra, cara. Deixa Deus tocar no seu coração. Compra, cara. Mas eu tô tudo queimado. Não, não. Compra. Chega em casa, você fala pra mulher que você achou. Olha aí, gente. Ah, chama aqui um DVD da Tectoy. Um DVD, ó. Um microfone. O mano já muqueou. Deixa eu ver. Eu ia filmar esse Play 2 aí que você comprou, pai. Opa, rumba. Rapaz, nós estamos na tropinha aqui, ó. Esse aqui é os de 5 conto? É, esse aqui foi 30. 30 conto, ó. Cheio da febre do rato. Cheio da febre do rato esse aí, ó. Ó, já veio com o jogo dentro. Já veio com o jogo dentro. Pra dar aquela cara que funciona. Tá ligado, né? Isso é melhor que uma virgem, filho. Isso é maluco. Olha, tem Play 5 aqui, ó. Controle da Tectoy aqui. Um Call of Duty aqui que eu esqueci de filmar. Aqui, 70 conto. Só os idiotas perguntam o preço, né? E eu queria mostrar essas fitinhas aqui, ó. De Nesma, Top Gun aqui, ó. Essa daqui deve estar 5 conto. Quer ver? Vendedor. Olha só, essa tá sem preço. Vou encher a boca, vou perguntar agora. Ó, tio. Essa daqui dá pra fazer por quanto? Essa Top Gun aqui, ó. 50 também. 50 conto? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Tudo é 50? Então tá aí, ó. Tem uma Star Voyager. Como é que é o nome? Voyager. Tá aqui 50 conto também. Essa eu não perguntei o preço. Só os idiotas. Tá aí, ó. 50 conto. Olha que lindo isso aqui, ó. Chama aqui um controle do Xbox 360. Branco, com fio. Eu acredito que os com fio é melhor que os sem fio, porque o Xbox fica sempre desconectando aqui a entrada de controle. E aí a gente tem aqui uns HD de Xbox 360 e tal. Tá aqui os bonitinhos. E olha só, ó. Tem até um Super Nintendo aqui. Tá só no isopor. Ô, borracha. Quanto tá custando esses HDzinhas? Sim. 100 reais? Sorte a 100 só de raiva. Não tem jogo nele, não. Tem jogo, não. Mas 100 conto aqui é o HD de 250. Tá certo. E esse Super Nintendo aqui, ó. Ele tá atendendo ali o vendedor ali, ó. Só o Super Nintendo aqui tá saindo quanto? 400. 400? Mas é shopping aqui? O que tá acontecendo? Então tá aí, ó. 400 conto. Super Nintendo, fonte original, um controle, no chão mesmo, né? Em cima do tapetinho. Opa, que mamba de qualidade, filho. Tá, já vai até com um joguinho aqui, um jogo. Como é que é o nome do jogo aqui? Castlevânia? Desse jeito aqui? Mas tá de ponta cabeça? Deixa eu virar pra ver se eu consigo ler. Não, é o Drácula. Tá em japonês, né? Ah, tá. Ah, tá escrito aqui, ó. Drácula X, ó. Olha aí, gente, ó. A chama aqui, ó. 10 conto aqui, ó. Olha que da hora. Isso aqui você abre pra você tirar o CD. A estrutura é muito legal. Isso aqui é diferenciado. Dá pra você colocar os CDs aqui. O CD do Corinthians, né? Então, o CD do Corinthians aí, ó. Legal. Aí você vai virando o CD aqui, ó. Olha que legal. Ô, o bagulho é show de bola. 10 conto, ó. Tá certo, ó. Olha que legal, pessoal. A gente achou aqui o teclado do Play 1 aqui. Do Play 1 não, do Play 3, ó. Teclado no... Esse aqui é invocado, hein, pai? Esse aqui é diferenciado, hein? Aí tem também aqui esse outro controle aqui, ó. Do Play 3. O vendedor falou que esse aqui é 50 e esse aqui é 120, ó. Só de raiva. Tá certo. Tem também aqui alguns joguinhos aqui no Play. Esse aqui é o mais barato, né? Tá no chão é mais barato, ó. Não dá nada. É, canário. Eu tô... Acordo cedo. Vem em casa aqui. Sai de casa aqui, ó. Pra botar minha vida em perigo, ó. Rapaz, eu tenho namorado. Eu tenho um PlayStation 4. Eu acordo cedo de manhã, em pleno domingo, pra comprar VHS na Feira do Rolo. E se você gostar de botar a vida em perigo, ó. Já se inscreve e deixa o like aí no canal, aí, ó. Não dá nada, pai. Você quer usar, né, na loja? Isso aí eu vou te explicar pra que que serve. Hã? É formas de onda. Formas de onda. Tudo é formas de onda. Certo. Sabia disso? Aí você não vai ver o som. Sim. Não ouve o som. Você vai ver o som. Ah, tá pra você ver o som. Sai o som e aí vai mostrando o gráfico. Quando sai um brinquedinho desse aqui? Não sei, isso aí tá... É antigo. Isso tá funcionando, mas falta os ponteiros. Tá certo. Tá funcionando, mas falta os ponteiros. É R$100,00 também. R$100,00 no jeito que tá aqui, ó. Só emoção. Olha que legal aqui, gente. A gente achou aqui um tesouro musical, né? Como se fosse um livro, né? Da Disney, né? E vem com essa parte de ilustração, tudo bonitinho. Capa dura aqui, né? O leitor tá pedindo sorte a 30 só de raiva aqui, ó. Olha que legal. E esse aqui é interessante. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? É um tipo de livro infantil que você não vê... É... Que você não costuma ver na Feira do Rolo. Mas esse aqui é legal. Olha aí, borracha, os brinquedos da Feira do Rolo ali. Tá barato, hein, papai? Não dá nada, pai. Funciona perfeitamente? Tá funcionando? Tá funcionando? Vou testar também. Vou testar também. Aquilo... Vamos lá bagunça aqui, pai. Eu gosto da Feira do Rolo porque a gente vem pra zoar, tá ligado? Ó, nós estamos aqui, ó. Botando a vida em perigo, ó. Cê é maluco. Olha que legal. Funcionando perfeitamente, ó. Deixa o salve aí, rapaziada. Salve. Já se inscreve no canal pra dar essa força aí, ó. Então tá aí, ó. Ó, o brinquedo aqui da Feira do Rolo. 300? 300, funcionando, atestado pela Anvisa. Tá certo, ó. Sorta 300 só de raiva aqui, ó. Funcionando perfeitamente aqui, ó. Olha que legal, borracha. A gente encontrou aqui um aparelho de DVD que ele reproduz e ele grava também, mano. Olha que legal. Tem aqui uns VHS aqui. Quanto que é esse DVD aqui, pai? Ele reproduz e grava, é isso? É, grava. Eu tenho um controlador que tá em tudo não, se ganha. Eu sou do prédio. O cara nem testei ainda, sabe? Não testou ele. Não testei, eu vou ter que testar pra nem passar. Não adianta passar assim. E assim tá quanto? Faz pro cara arriscar? É, no escuro. Botando a vida em perigo mesmo. Cara, uns 25 reais. 25 reais, tudo isso? É fera do rolo aqui, é? 25 conta aqui. DVD que lê e grava. Pô, esse é legal, irmão. Já a pessoa, você põe um DVD pra você assistir, aí você pega e grava ele, dá pra pessoa, a tecnologia é legal, irmão. É borracha, aqui ó, a feira do rolo aqui, os caras tão nas preciosidades aqui. E esse Xbox, você pegou hoje? Peguei semana passada. Semana passada. Aí tá abrindo a gaveta. Funciona, mas tem que arrumar também. E esse Play 4 aqui? Tem um negocinho diferenciado aqui. É do Rony, ó. Esse é do Rony. Esse é os de 5, como é que faz? Esse aí, quase isso. Quase isso? E aqui, o que tá acontecendo? Paguei 100. 100 conto, funciona? Eu peguei muito. No Estado? Agora que vai... Só na misericórdia. E esse Play aqui? Daí peguei 50. Pagou 50 conto? Tá no Estado também. Vou testar ainda. Tá certo. E esse Wii? 40. Pagou 40 conto no Wii. O que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Tem esse monte de videogame aí? É, vem com... Ô, baixinho, ô, ô, ô. Ô, vai pra onde aí que esse monte de videogame aí? Ó o Saulo ali, ó. Ó o encontro do mais raro ali, ó. Tem mais o que aí? Tem mais o que? Ele é caro, né? E aqui, acabou? Ah, mas esse aqui tá aberto, né, pai? Tá dando luz. Luz azul. Luz azul. Aí vou ver, né? 100 reais, só o HD. Estado do... Ah, aqui você comprou mais pelo HD, né? É. Porque o estado de nervo é grande, né? É. Tá certo. Tem um controlinho. Ó o controlezinho do Play aqui, ó. 20 contos pagou nesse aqui. É. Aqui você botou a vida em perigo também, né? Mas tá lá, a carcaça tá bonita. Ah, a carcaça tá bonita, né? Aí, ó. Para que possamos continuar gravando vídeos de muita alegria e de qualidade, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. O canal depende muito da sua ajuda. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!